Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672 1468. No domingo 2 de julho, famílias de agricultores estiveram reunidas na localidade da Picada da Cruz para uma reunião do pré-núcleo Sudeste Gaúcho da rede de agroecologia Ecovida. Os produtores trocaram experiências e receberam a informação de como poderão se enquadrar na rede, que traz além de formações e tecnologias para a produção orgânica e biodinâmica de alimentos, o enquadramento em projetos do governo federal. Produtores de TAP, Sentinel do Sul, Serro Grande do Sul e Barra do Ribeiro, que vendem os produtos livres de agrotóxicos para as feiras na capital, participaram do encontro e da integração, assim como alguns consumidores convidados. Música 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 Música